Fala galera, só na boa, só na paz, só na tranquilidade, Zad Neto aqui, estamos com o Los Três Piazitos E hoje muita coisa bacana pra gente comentar pessoal, vamos falar da paralisação do campeonato brasileiro A gente vai falar do Curitiba vs Guarani, também do Atlético vs Danúbio, muita coisa pra falar aí E Paraná vs Rio Branco que acontece no sábado, vamos pra vinheta então, bora! É isso aí pessoal, muita coisa bacana, hoje a gente vai comentar, e eu queria começar com esses caras aqui Hoje eu vou começar diferente, vou começar com o Fernandão, fala Fernandão, como é que você tá meu irmão? Vou começar diferente Começa com quem não tem nada pra falar Olá, olá, como vão? Vai falar o que do Paraná? Segundo episódio aqui hoje No episódio passado nós esquecemos de falar sobre a tragédia do Rio Grande do Sul Nós estamos fazendo aqui um programa muito alegre, muito divertido Mas isso, porque a vida continua, nós não deixamos de ter o respeito que temos com nossos amigos do Rio Grande Então, somos solidários, estamos ajudando, participando de campanhas E agora, dado esse recado, vamos falar aqui do nosso Paraná, que vai jogar no sábado lá no Gigante do Itiberê Contra o Rio Branco Eu falei no passado que ia ser lá na estradinha e não vai, vai ser no Gigante do Itiberê Às 16 horas Você vai no jogo, Fernandão? Fala a verdade Eu pretendo ir sim Mas lá em Paranaguá, você vai usar camiseta? Claro Mas você vai de camiseta dessa vez? Com certeza, sempre Eu, vai apanhar, velho Não, lá, ó A torcida do Rio Branco é uma torcida muito hospitaleira Hospitaleira? O que que você... Você vai parar no hospital, então, é isso Vai trabalhar lá no campo, lá com o jogador Se alguém se internar, se alguém se fraturar lá, vai pra lá Galera, queria agradecer, então, o Leozinho, que tá do nosso lado aqui também O Cleberson Alarcon, o Magrão, né? Leozão, e aí, como é que você tá, meu irmão? Bom dia, bom dia, galera Tudo bem? Eu falei no primeiro episódio aí que o coxa ia voltar da alegria, né? E aí, não deu a outra 1x0, sofrido, chuva, frio, 9 mil guerreiros lá no estádio E os caras tão adorando, né? Querem se mostrar aqui na câmera O Magrão a gente até aceita, tudo bem que... O cara falou Vamos dar um pau no Danúbio e não sei o quê No fim, o Pinto que entrou O Pinto entrou muito bem duas vezes, cara Não, o Magrão todo emocionado Não, 5x1, não sei o quê, tal, jogão E o Atlético vai com o time misto, reserva, vai pra treino Não, o time principal, cara Mas no primeiro episódio, não, vai pra treino Puta merda Chegou ontem 2x0, conseguiu um gol no Milagre Mas o coxa... Essa música é o Danúbio Azul, uma valsa vienense Ele faz assim, ó, ele faz assim, ó Vamos lá, vamos dançar Vamos ver Coloca aí pra gente ver O Atlético dançou uma valsa ontem É uma valsa vienense Cadê a música? É de Strauss, cara É de Strauss, é de Strauss Assim, ó... É uma homenagem ao Rio Danúbio que corta a Europa Ah, nos três piazitos é cultura Só não... O Fernando só não entende ele do futebol Depois dessa, vamos falar com o senhor Kleber Só, né? Nem deixaram falar Mas pode falar mais, vamos deixar pro Léo Não, nem deixaram falar, né? Vale, Léo, fale É verdade, é verdade Nós interrompemos aqui Não, 1x0, sofrido Aqui é a democracia Jogou bem No frio, na chuva 9 mil guerreiros Ai, que dozinho 9 mil pessoas Nossa Não, o que o Fernando tá falando? Lá, vai lá Nós botamos 24 mil Eu não tô entendendo mais nada Não, desculpa, vai lá Jogamos bem Foi um jogo bom É... Um golaço do Lucas Ronier Eu não vi o jogo Mas, eu vou falar A gente precisa de um treinador urgente A gente joga bem Mandaram o Gordiola embora? Cara, não tem muito o que falar Mas precisa trazer um cara competente aí Que bote ordem na casa E faça o time Eu tenho uma ideia Por que vocês não trazem aquele Givanildo? Aquele cara é bom Meu Deus do céu Nossa Mas ele tá vivo ainda? Meu Deus Não, é... Ô, Neto Pode passar aqui pro Magrão Os caras não querem deixar eu falar Os caras não tem democracia aqui Vamos mudar esses microfones Essa pesada aí Vamos lá Vamos falar com o Cleverson Qual o famoso Magrão? Magrão Dê o seu valor ali Salve, um abraço hoje Vai pro Danube Azul Põe a música Tem a música aí? Um abraço vai pra aquele cara lá Que eu não vou falar o nome Posso falar? O Pinto O Pinto Entrou ontem no Atlético Dois gols do Pinto Olha lá o Fernando lá Meu Deus do céu Senta lá, Fernando Para de... O Fernando incomoda mais que ex-mulher, cara Meu Deus O certo era mexer aqui o Cormano O certo era mexer o Cormano Cadê o Cormano? O certo era mexer o Cormano 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 O que que aconteceu? O que que aconteceu? O Pinto Ele testou o time no 4-4-2 Pinto entrou no Puc O Pinto Porra, nem falha O fez um teste Que muita gente queria Como é que é o nome? O Pablo e o Mastriani junto? Meu Deus Dupla dinâmica Deu certo até um certo ponto Porque Deu certo até um certo ponto Porque daí tomou o gol Azedou tudo a marmita Né, Netinho? Inclusive A camisa do Danube É igual da macaquinha querida Lá de Campinas Da Ponte Preta O Fernando Se vocês soubessem O outro time que ele gosta Vocês iam ficar de cara Galera Ele torce pra dois times Que nunca ganha nada Para na clube E como é que é o nome lá? Ponte Preta Meu Deus Mas vamos lá galera Vamos falar sério aqui Vamos falar, Léo Do jogo do coxa A gente tem os melhores momentos Ou melhor O jogo do coxa Né, Neto Desculpa 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 interromper o momento Deixa eu ler uma Uma publicação Ah, eu vi os caras Do Danube tirando o sarro Eu não Calma aí Não Põe ali Os caras no vestiário Aqui ó A produção tá colocando aqui Deixa eu ler aqui Eu não sou muito bom no espanhol Mas Olá Es de la pizzaria de Curitiba Pediu uma pizza Del tamanho Pediu uma pizza Del tamanho de Atlético E solo me deram Una aceitona O Atlético perde a invencibilidade De 36 jogos 36 jogos Sem perder na Arena da Baixada É, mas o que aconteceu Você já vai falar Pense bem aí na desculpa Que você vai usar Não é desculpa Porque eu quero usar Não jogou nada Eu quero falar com o Léo ali Segundo tempo O Atlético não jogou nada Joga jogado E lambaria É pescado Meu Deus Esse trocadilho ruim do cara Vamos lá Léo Isso é velha Vamos ver o gol do coxa Vamos lá Vamos lá Põe lá Tá na tela Léo Vamos ver aí ó Como eu disse Foi um golaço né Uma jogada bem feita ali Lucas Ronier Porra Que batida no gol Cara Que golaço Categoria E foi comemorar com a torcida né Porque Tinha quantos lá Léo 9 mil guerreiros Chovendo Esparta lá Tava 10 graus Nossa E o horário então 9 e meia da noite Horário bom Para a série B Tá bom Mas foi um golaço E assim eu digo 1 a 0 Foi o único gol Foi um lance ali de sorte O cara bateu Mas jogou bem o verdão Não jogou bem Mas igual eu falei Foi um lance ali Qualidade técnica individual Se não fosse isso Poderia ser 0 a 0 Poderia perder Então por isso estou falando Tem que ter um técnico Que lugar que o coxa está hoje Vamos conferir Acho que está em 7 Ixi nem sabe Tinha 4 pontos Foi para 7 Arrumei um coxa branco E um paranista Para comentar Que não está dando certo Está tudo embolado Na tabela Coxa está em 10 Com 7 pontos O que você está rindo Netinho Meu Deus do céu Cada vez pior A série B não vai parar Eu acho que Como não tem time gaúcho Eles não vão parar né E As mídias As televisões Precisam De jogos Para Para seguir o baile Porque vai ficar Duas semanas Sem campeonato brasileiro Então Vai dar a série B Em todo lugar agora Eu achei que a CBF Achei não né Penso eu Que a CBF Demorou para parar Porque agora Não adianta nada Eles deveriam ter parado Quando o troço Tinha azedado Lá não agora É mais antes tarde Do que nunca Eu acho que Antes tarde do que nunca Eu também concordo Com o Fernando Isso aí eles fizeram Mais para a política Mas é que Para darem uma de bonitinho Do que O Flamengo e o Palmeiras Foram contra Esse aí que Esses dois times Que seguraram Essa parada Mas tinha que ter parado Antes Fernando Agora não adianta mais Os dois times do Rio Grande do Sul Já estão treinando Voltando ao normal Agora que não precisa Inclusive o Grêmio Vai jogar Libertadores No estádio No Pingamijo Ali né Não no Couto Ah no Couto Onde tem torcida Onde tem jogo acontecendo Meu Deus Não podia escolher Estádio melhor né Meu Deus Podia jogar lá Em Joinville Pessoal então Paranaclube jogou nos dois E no sintético No natural A CBF então Anunciou nessa quarta-feira Paralisação do Brasileirão Por duas rodadas Em razão Da tragédia Das enchentes Do Rio Grande do Sul Então para você Que está em casa Nos assistindo E não entender O que aconteceu É devido A paralisação Acontece devido Do Rio Grande do Sul É isso mesmo né Sim Tarde demais Na minha opinião Foi só uma jogada Política da CBF Para digamos assim Falar que não fizeram nada E lembrando que a disputa Ficou em 15 a 20 times 15 times dos 20 Que disputaram a Série A Então 15 votaram A favor E 5 não né O que você me diz Isso aí Cléber Sola O Atlético votou sim né Eu vi Sim Sim com certeza Mas depois Uma pressão tremenda né Os dois times O Petralha não queria parar Várias pessoas Não queriam parar Mas o certo era parar É igual Mas tarde demais É igual Nós do Paranaclube Somos solidários Nós não paramos nada Mas somos solidários Com a causa Meu Deus Não mas é igual o Magrão falou Talvez esses 5 times agora Entraram ali no consenso Que foi tarde demais Foi tarde demais Olha a pichotada Olha a pichotada Esse aí até que foi um gol De contra-ataque Tudo bem Mas o segundo gol Bota o segundo gol aí Mas que camisa linda Da Nubem É igual da Pantra É Por que que o goleiro Olha Olha Por que que o goleiro da seleção Ficou parado Caiu no chão O problema não é o goleiro Olha o segundo gol Ele ficou ali no Mataburro Olha a entregada do Kaique Rocha É o Mataburro Ele chegou ali Ficou vendido Mataburrando O goleiro fica vendido Agora é o segundo gol Do aquele cara Que tem nome de bolacha Ório Não Esse é o gol do Atlético Então Esse tem nome de bolacha Esse guri aí Então Vai fazer propaganda grátis aí Os caras não estão pagando nada Para nós É o seguinte cara O Atlético Ontem Foi Uma vergonha Primeiro tempo até que jogou bem Massacrou um pouquinho ali Apertou 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 E tomou o gol Até os 28 minutos Depois desandou Virou uma desorganização Um amontoado na frente Que não faz toma Não Fernando Não foi tão assim não Chegou Foi horrível Chegou Apertou O goleiro dele Fez umas duas defesas Três defesas no máximo Depois tomou o gol Virou um Um salseiro Um salseiro Não teve arremate Não teve nada O Atlético não chegava Não Depois que tomou o gol Você deu a marmita Foi horrível O esquema tático do 4-4-2 Acho que nunca treinaram Não deu certo Clever Deixa eu te fazer uma pergunta O Atlético Paranaense É aquele que jogou contra o Danubio ontem Ou o Atlético Paranaense É aquele que jogou contra o Palmeiras São times totalmente diferentes Pelo amor de Deus Não, não são Porque o time que jogou ontem Era o time titular Pois é, mas queria saber Eles descobriram Que parou o campeonato Ele colocou Que ele Ele testou na verdade O Cuca testou O jogador O Cuca testou E o Pinto entrou E o Pinto entrou duas vezes Entrou fácil Netinho Você está sendo Muito esquisito Estou falando a verdade O nome do cara é igual Você gosta de falar isso aí É o nome do cara Você não tira o Pinto na boca? O que é isso? É o nome do cara Sou eu Como é o nome do cara? Fale para mim Fale de novo O que você gosta de falar Pintos é o nome do cara Sim, é o nome do cara O que vocês querem que eu fale? O que vocês querem? Eu vou embora Cara, assim O Atlético ontem Fez uma Digamos assim Um vexame De 36 jogos Sem perder na Arena da Baixada E conseguiu a façanha De entregar a marmita Ontem perder Para o grande Nanubio Azul Vamos colocar a musiquinha Fazendo justiça Não é Paraguai É Uruguaio 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 Mas é a mesma coisa Não, não Uruguaio é mais desenvolvido Do que o Paraguai Uruguaio Paraguai Argentina O campeonato Uruguaio É bem mais forte Que do Paraguai O futebol Uruguaio Tem duas Copas do Mundo Uruguaio Comparar Uruguai Com Paraguai Celeste Olímpico Todos eles Eles hablam É a mesma coisa Uruguaio tem tradição No futebol Com certeza Celeste Olímpica O Fernando nem sabe O Fernando fala mais De outros assuntos Do que do Paraná Tem que estar Certo ele Deixa ele O cara não se perto Não tem assunto Vamos lá galera Para a próxima Eu podia ser político Já que eu Estou virando um bago Saboado Aqui Ele fica lendo Encerrar aqui Fernandão Próximo passo Então do Paraná Clube Sábado Contra o Rio Branco Um jogão Deixa eu fazer Uma pergunta Fazendo justiça Espera aí Fazer uma pergunta Para você Quando acabar Esse Paranense Da Série B O que você vai comentar Aqui Futsal A gente está muito bem Futsal Futsal feminino Já que eles estão Bem no futsal Futsal O que é isso Depois a gente Futebol Futebol no salão Qualquer pergunta Vamos falar sério Vamos falar Vamos falar Estamos falando sério Estamos falando sério O Pico Pico Qual que é O apelido do Netinho É Pico Pico Sabe aquele matinho Que incomoda Quando você entra no mato Assim Gruda tudo na perna É isso aí Né Netinho Fernandão Qualquer pergunta O que não quer calar Qual que é o próximo passo Agora sábado Paraná joga contra o Rio Branco O que você acha Eu já dei o palpite aqui Doisão Paraná No episódio passado Mas fazendo justiça Paraná Paraná e Rio Branco Estão com seis pontos E o líder É o Rio Branco Nós estamos em segundo Porque Saldo de gols É igual E o Rio Branco Fez um gol a mais Fernandão Você tem fé total Do Paraná Fé total Então se o Paraná perder Fernandão Você vai dançar Reboleixo aqui Certo? Com certeza Se o Paraná Eu não sei dançar Mas eu posso fazer Um treinamento antes Eu Não, mas você acha Que o Paraná vai perder Então já vai treinar Vai dançar Já vai treinar Fernando Então Danço Planto bananeira Faço qualquer coisa Então beleza Mas o Paraná Não vai perder Se o Paraná perder Promessa aqui O Fernandão Vai dançar Reboleixo Feito pesado Reboleixo Léo Qual que é o próximo passo Então do Coxa Enfrenta quem agora Coritiba e Novo Horizontino Amanhã Nove e meia da noite Meu Deus Eu acho que vai piorar Acho que eu não vai jogar Agora Eu acho que vai piorar Cara Parece que piora Novo Horizontino É bom cara É bom Ah é Tá lá na zona de rebaixamento Ah é O Coxa tá em décimo Os caras tão em décimo segundo Ah não tá É um confronto meio direto Começo de campeonato Começo de campeonato Da onde que é esse time Nem eu sei Não quero nem saber Sério Fernando Meu Deus Sei inteligente Cleverson Cleverson Alarcou o famoso Magrão Ou para os mais chegados O Pico Pico É o Pico Pico Não é Pico Pico Fala Magrão E o próximo passo Do Atlético O Toté Gago Você fala muita besteira Cara Deus o livre Atarazou Fala atarazou Como é que é Atarazou Aprendi agora Atrasou Atrasou o que Eu fui na fono Eu fiz fono Eu fiz fono Cara Então não vai ter jogo Tão cedo Não vai ter jogo Mas nada 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 Não tem nada programado Não Era a Fortaleza Só treino Lá em Fortaleza O elenco do Atlético Ganhou É um bobo Ele incomoda É que ele não vai ter assunto Não vai ter assunto Agora eu vou ficar sem assunto Também Porque o Atlético O elenco Ganhou uns dias de folga E o Cuca vai voltar a treinar Só semana que vem Agora Então jogo Provavelmente Só pela Copa Superbicanha Vamos falar do Coxa Então Time bom Time grande O Cuca tem que cortar aquele cabelo Tá muito cabeludo Galera Muito obrigado Tamo junto Espero que vocês tenham gostado E deixa teu comentário aqui Se eu curto e compartilho esse vídeo Que faz É muito importante pra gente Tá bom Isso aí Tamo junto Valeu Valeu galera Valeu Valeu